Nós vamos iniciar por pálpebra superior fazendo modos de pontilhamento, tá? Então nós vamos iniciar, não é um procedimento totalmente confortável para o seu cliente, porém o resultado é muito eficiente. E agora com este trunfo que nós vamos te mostrar hoje através de um mecanismo de aceleração de reparo tessidual e de ativos que vão compor todo esse reparo, vocês vão obter resultados ainda mais excelentes. Então vou iniciar aqui por pálpebra superior fazendo movimentos de pontilhamento. Vocês notam que eu não encosto na pele, apenas chego perto com a ponteira e o arco elétrico que solta do eletrocautério é que vai chegar até a pele, tá? Porque você, colocando a ponteira diretamente no tecido, você pode causar algumas intercorrências como a própria hiperpigmentação. Então nós vamos lá fazendo aqui. Movimentos de carbonização tessidual, pontilhamentos, nós vamos fazer sobre toda a extensão de pálpebra superior. É importante ter atenção, pessoal, na hora de fazer esse procedimento, tá? Um procedimento minucioso, onde você está causando uma lesão no tecido do seu cliente. Obrigado. 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 Obrigado.